Meu nome é Daniela Costa, sou formada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, mestre e doutora em Direito Penal e Criminologia pela Universidade de São Paulo, USP, advogada, embora não tão atuante na área, minha vocação maior é a vida acadêmica e sou aluna, com muita honra, do Instituto Salto Quântico. Olha, eu conheço o Benjamin desde os idos de 2004, pouquinho depois que eu retornei a Aracaju, eu passei quatro anos em São Paulo por conta dos estudos, do mestrado, do doutorado e assim que eu retornei a Aracaju, eu fui a uma primeira palestra de Benjamin, como eu estava buscando já um retorno a uma disciplina espiritual que eu tinha antes de ir para São Paulo, e em São Paulo, por razão até da dinâmica da cidade e dos estudos, eu acabei efetivamente me desconectando e isso ficou um vazio mesmo. Algumas dificuldades que eu tive para enfrentar em São Paulo, hoje eu percebo, tem muito a ver com essa falta de disciplina espiritual. Então eu estava retornando de São Paulo e estava muito interessada em buscar um local onde eu me sentisse em casa. Minha opinião pessoal sobre o Benjamin, esse é o ponto mais difícil de traduzir, um dos pontos mais difíceis de traduzir em palavras. Eu vejo o Benjamin, num primeiro momento, como uma pessoa normal, pela humildade com que ele se coloca para todos nós, pelo tanto que ele é acessível, mas ao mesmo tempo percebo pelos seus atos, pelas suas atitudes, que ele é daqui sem ser daqui, digamos assim. Eu vejo como um irmão, como ele se coloca, muitas vezes, mas um irmão no estágio de evolução, assim, muito mais adiantado, numa média de evolução que a gente não encontra nas pessoas com quem a gente convive no nosso dia a dia. Então um irmão, pela forma acessível como ele se mostra, um irmão porque ele nos ensina a parte da sua própria humanidade, isso me chama muita atenção em Benjamin, ele tem uma ascendência moral natural sobre o grupo. No meu ponto de vista, liderança se conquista, liderança não se impõe. Isso numa noção de liderança média, mediana aqui da Terra. Imagina uma liderança espiritual. Então não tem como você impor isso. Ou você é, ou não dá para fingir que você é. E isso fica muito perceptível em Benjamin. E o que me chama muito, acho muito bonito nele, é essa humanidade que ele mostra para nós, ele se mostra, ele se devassa, ele se desnuda diante de nós, muitas vezes. É muito corajoso. Ele coloca as fraquezas que ele enxerga nele mesmo para fazer com que a gente enxergue as nossas próprias fraquezas, para evocar em cada um de nós o nosso melhor, o que nós temos de humano. E essa assertividade também com que ele coloca as coisas. Um outro ponto que me chama muita atenção é o quanto ele é cuidadoso com o grupo, o quanto ele é amoroso. Ele é amoroso nos pequenos detalhes. Ele é amoroso, por exemplo, com o impacto que sua fala vai gerar no grupo. Ele fica muitas vezes preocupado de ter melindrado alguém, quando, no meu ponto de vista, aqui tão mais terreno, né? Ele não teria obrigação nenhuma de se preocupar com isso. A gente precisa elevar a nossa condição. A gente precisa se educar, espiritualmente falando. Então é muito bom. Os puxões de orelha, para mim, são muito bons. Mas ele sempre fica muito preocupado da maneira como ele vai impactar cada um de nós e o grupo como um todo. E ele é sempre muito amoroso, mas ao mesmo tempo assertivo. É aquela amorosidade em que ele não titubeia quando é necessário. Quando é necessário ser firme, ele é firme, sem titubear. E ao mesmo tempo de forma afável, de forma amorosa. É um equilíbrio de forças que é difícil de encontrar em pessoas, na média, da população terrena. Eu desconheço alguma outra pessoa que eu tenha contato no meu convívio, que consiga equilibrar de forma tão magistral forças que, a princípio, seriam contrapostas. Então, ele é humilde, sem ser subserviente. Ele é amoroso com assertividade. E ele nos ensina, ele exerce sua liderança pelos exemplos, pelas suas atitudes, evocando em cada um de nós o nosso melhor. Então, isso faz dele um líder genuíno, no meu ponto de vista. E acredito que, no ponto de vista do grupo, isso é algo que é compartilhado pelo grupo, essa liderança inata de Benjamin, que não tem nada a ver com presunção ou com arrogância. É algo que é absolutamente natural, porque é genuíno. Porque, como eu falava há pouco, é conquistado pelas suas atitudes, pela humanidade que ele compartilha com cada um de nós. Isso nos faz crescer como pessoas, nos faz enxergar os nossos erros. Uma das maiores missões dessa escola de sabedoria e de felicidade é essa capacidade de evocar o nosso melhor, de fazer essa ponte mística, de nos proporcionar essa vivência da transcendência. E Benjamin o faz com maestria. destacaria as seguintes características na personalidade de Benjamin. Coragem, autenticidade, retidão, amorosidade com assertividade, compaixão. Essa capacidade de estabelecer os laços de empatia. E de nos ensinar também a estabelecer laços de empatia, tal qual o grande mestre Jesus Cristo nos ensinou. E a fraternidade, nos ensinar também sobre essa questão de estender esses laços de empatia aos demais. Essa vivência da fraternidade genuína, que é um aprendizado constante. Estamos longe de efetivamente estarmos, eu particularmente falando, nós aqui, seres humanos da Terra, de estarmos numa vivência genuinamente fraterna. Mas a gente está nessa busca. Benjamin evoca em cada um de nós essa busca. E isso faz dele esse grande líder. Benjamin é um médium extraordinário. Nós temos, para quem tem um perfil mais cartesiano, digamos assim, nós temos um conjunto probatório exaustivo, realmente. A pessoa terá que se dedicar, dedicar um tempo, digamos assim, para conseguir dar conta de acessar todas essas provas que estão cadastradas, de forma muito organizada, no site da instituição, com inúmeros relatos de pessoas diferentes, que pertencem ao grupo ou não, inclusive. Pessoas que vivenciaram curas extraordinárias, salvamentos extraordinários, e também receberam mensagens com dados pessoais. E tem até uma questão interessante, porque a equipe do Salto Quântico, antes de publicizar essas mensagens e que o médium Benjamin traz os dados pessoais, eles primeiro contabilizam. A gente pode acompanhar a quantidade de dados que Benjamin nunca teve acesso, de dados que Benjamin desconhecia de cada uma daquelas mensagens, quem está ali, vivendo em tempo real. E até mesmo, acredito eu, quem acessa essas mensagens em outro momento. Não bastasse a energia do ambiente, não bastasse o conteúdo das mensagens, que nos possibilita esses pequenos saltos quânticos a que me referia, ainda temos a exaustão. Provas de mensagens pessoais, com dados desconhecidos no médium, contabilizados e com acesso livre. A qualquer um que queira se debruçar sobre o estudo sério, científico, acerca da imortalidade da alma, e particularmente da mediunidade de Benjamin. Então, vou me ater a falar um pouquinho sobre questões mais pessoais, o meu testemunho. Eu nunca recebi uma mensagem pessoal desse teor, a que eu mencionava há pouco, com a série de dados desconhecidos de Benjamin. Não foi exatamente essa a minha experiência, mais pessoal de contato com a mediunidade de Benjamin. Mas foi algo interessante. Tem um episódio que foi transformador, então eu acho que é muito interessante, que para mim sedimentou muito, assim, a minha convicção, que já estava sedimentada, na verdade, mas foi um bálsamo, como sempre. É uma benção, né? É algo que a gente só tem a agradecer, na verdade. Então, pelos idos de 2009, eu vinha já intimamente lutando com uma questão em minha vida, que era uma questão pessoal, de difícil resolução, não dependia só de mim. Um rompimento mesmo, cármico, digamos assim, uma libertação de um problema que já vinha me causando uma série de transtornos emocionais, principalmente. Era uma questão na área mais emocional. E eu vinha já fazendo tudo o que estava ao meu alcance, digamos assim. Dentro da minha capacidade de enxergar, da minha capacidade de consciência naquele momento, eu já vinha me empenhando ao máximo para romper aquele padrão, para mudar de padrão. Num dado momento, assim, no auge da saturação, porque quando a gente está num problema já há muito tempo, tem um momento que a gente se sente muito cansado, muito saturado. Eu fiz uma prece, uma prece muito sentida, e, assim, me dirigi diretamente à nossa mestra espiritual, a guia direta de Benjamin, Eugênia Aspásia, e pedi a ela, de forma muito sentida, que se pudesse intercedesse, para que de uma vez por todas eu conseguisse, né, vislumbrar uma solução, ou que a solução se efetivasse sobre todo aquele dilema. No mesmo dia, veio uma mensagem de Benjamin sobre um outro assunto. Ele me mandou uma mensagem, à época, não me recordo ao certo, mas foi uma mensagem escrita, em que ele tratava de um outro tema, mas, assim, do dia a dia, alguma coisa mais prosaica. Eu não me recordo ao certo o conteúdo, portanto, desse outro tema. Mas, dentro dessa mensagem mais prosaica, ele me disse o seguinte, exatamente assim, Dani, Eugênia está me pedindo para te passar um recado. Ela está me pedindo para te dizer que ela ouviu sua súplica e que ela vai interceder diretamente. Sendo que Benjamin, na hora, não me inundenciou do que se tratava. Acredito que, talvez, ele nem mesmo tenha entrado nesses detalhes com Eugênia. Eu também não cheguei a me inundenciar com ele e é possível que ele nem saiba que isso aconteceu. A questão se dissolveu. Esse problema que eu vim há tanto tempo já, pedindo orientação, rezando exaustivamente para tentar resolver, se resolveu de forma, assim, cabal. Só que, à época, eu não fiz uma conexão imediata de uma coisa com a outra. Tempo depois, eu revendo a questão. Quando a questão me toca muito intimamente, algo que foi muito difícil de eu solucionar, e que toca a questão emocional mais profunda, eu tenho essa questão, a autoterapia, uma espécie de autoterapia, porque eu fico indo e voltando na mesma questão para tentar entender como que a dinâmica aconteceu. E nessa história, nessa conversa comigo mesma, o link se fez. Eu disse, olha só, teve aquela conversa com Benjamin em que Eugênia me garantiu que intercederia diretamente, e eu me lembro que, à época, eu fiquei mais tranquila realmente, e logo depois a coisa se solucionou. Então, para mim, foi algo tão libertador, porque era algo que já vinha há mais de uma década tentando resolver para que tenhamos a dimensão exata da questão, mas foi algo tão libertador e que mudou tanto o meu padrão mesmo, a maneira como eu lido mesmo com as coisas na vida. É uma prova, para mim, em contexto, desse extraordinário que é a mediunidade de Benjamin e o tanto que essa mediunidade nos evoca o nosso melhor, o tanto que nos liberta das nossas questões. Então, isso é fantástico. Eu sempre peço para ter juízo e fazer jus a toda essa grandeza, a toda essa proteção. Concluindo esse momento de externar as minhas vivências mais particulares, a última, mais recente, foi agora, no passado, no último evento Maria Cristo. Nós temos há algum tempo já aqui na nossa instituição como prática, como disciplina, uma vez por ano, a gente faz um evento muito de espiritualidade profunda, me parece, de uma vivência mística muito profunda, que é um evento em homenagem à Nossa Senhora, à Maria Santíssima. Algo específico que aconteceu comigo, particularmente, me chamou muito a atenção e algo que foi muito arrebatador, muito transformador, O ambiente foi, eu acredito, toda a espiritualidade, imagina, é um momento em que nós, que fazemos parte dessa escola, acreditamos que teremos um contato o mais aproximado possível para pessoas na nossa faixa de evolução, com Maria Santíssima, é um momento em que ela se precipitará, como a gente fala, sobre Aracaju, sobre nós, sobre o planeta, e trará tantos benefícios, portanto, a faixa de energia, a vibração do próprio planeta. Então, nesse momento, nesse dia tão especial, claro que a espiritualidade prepara de forma especial o ambiente. Assim que eu passei da portaria, eu senti uma alufada diferente, parecia que eu tinha atravessado um portal, eu não sei como explicar isso em palavras, porque a gente não tem como colocar isso em palavras, né? É algo metafísico, realmente, então, a sensação energética era essa, eu tinha atravessado um portal, eu senti aquela alufada de uma energia que eu nunca tinha sentido antes. E na mesma hora, foi um impacto tão forte que lágrimas, assim, de forma bem, sem que a gente tivesse controle, né? Começaram a brotar, e eu chorei a noite inteira, né? Mas não é só a questão do choro, porque pode ter muitos motivos para que eu ocasionem um choro, né? É a questão da energia. Eu me senti engolfada por uma energia tão especial naquele dia, naquela noite, particularmente, e meu chakra coronário era uma vibração de tanto amor, de algo tão transcendental mesmo, que não dá para explicar. Eu me sinto uma criança falando quando eu tento externar esse tipo de sentimento, porque a gente não tem no nosso vocabulário, a gente não tem compreensão para externar esse tipo de acontecimento. Então, o que mais poderia ocasionar? Eu fico, nós podemos nos perguntar, podemos refletir, como o Benjamin sempre sugere, é sempre importante a gente ter esse raciocínio crítico para chegarmos às nossas próprias conclusões, porque aí serão conclusões verdadeiras, digamos assim, nos acrescentarão, nos trarão um crescimento genuíno. Então, fico a me perguntar e convido que todos também se perguntem quando a gente passa por esse tipo de transformação ou de experiência mística, o que está a provocar esse tipo de experiência mística? Então, esses fenômenos que o tempo inteiro a gente presencia, presencia numa quantidade que em outros locais eu nunca vi. A gente presencia esses fenômenos inclusive nas palestras cotidianas dos domingos. Esse último domingo, 13 de março, foi um espetáculo a fala direta de Mateus Anacleto, que é um outro guia maravilhoso dessa casa, que traz a voz dos anciões sábios, traz a voz da verdade para nós, mais canalizado com a voz do Cristo, da verdade, enquanto Eugênia Spásia traz uma voz mais maternal, mas sempre com assertividade, a voz do lado maternal, do Maria Santíssima. Então, eu fico me perguntar o que mais é preciso para dar uma efetiva chancela sobre a mediunidade extraordinária de Benjamin. Para mim, isso é mais do que suficiente. Há uma periodicidade, nas nossas palestras de domingo, nas palestras em que o público maior se encontra presente, em que esses dados são publicizados. Então, nós temos relatos inúmeros, não só de provas de imortalidade da alma, mas também de curas e salvamentos extraordinários. Nós temos esses dados colacionados de forma exaustiva, organizada no site da instituição e na fanpage também da instituição. Então, eu prefiro me ater à qualidade, não só à qualidade das mensagens coletivas que nos são passadas, que para mim é o mais, assim, arrebatador, mas também e particularmente a energia do ambiente. sempre que acontecem, principalmente os momentos de incorporação mais completa, a gente percebe não só questões mais perceptíveis, a olho nu, digamos assim, mudanças suaves no timbre vocal, do medianeiro, que para mim nem é o mais importante no meu ponto de vista, na verdade, mas principalmente a energia do ambiente que nos envolve, a energia muda completamente, a energia fica mais suave, a um transbordamento de amorosidade no ambiente, a gente se sente efetivamente abraçado por essa energia amorosa. Em mim, particularmente, nesses momentos de mensagem coletiva, eu sinto algumas sensações físicas também, que para mim só isso já é tão arrebatador e já é tão confortador e transcendente que já seria suficiente no meu ponto de vista, seria uma prova mais do que cabal do extraordinário que é esse fenômeno da mediunidade de Benjamin e essa ponte mística que ele proporciona para a gente com o céu, digamos assim, no meu chacra coronário, no meu chacra cardíaco, às vezes, uma sensação como uma espécie de energia, corrente elétrica que me toma, mas sempre me trazendo uma elevação, uma questão de transcendência. Outra coisa que me chama muito a atenção sempre me chamou talvez pela minha vocação acadêmica, minha afinidade com esse pensamento racional, mas não é meramente racional, é supra-racional. Há uma supra-ordenação desse pensamento e dessa conexão do material com o divino. O conteúdo das mensagens é muito impactante e transformador e é uma transformação que é paulatina. Depende, óbvio, da nossa capacidade de absorção, depende, óbvio, da condição e estágio evolutivo de cada um e também da nossa condição de abertura naquele momento para absorver, não só absorver, mas também para processar, trazer o significado correto ou aplicar de forma correta para as nossas questões pessoais, mas de fato são mensagens cujo conteúdo paulatinamente vão fazendo miríades de pequenas transformações que ao longo do nosso caminhar aqui, não é, nesse instituto, a gente vai percebendo, de repente, os insights acontecem a partir do conteúdo das mensagens e dessa transformação não só de energia, mas também uma reordenação e uma supraordenação da maneira como a gente enxerga o mundo, dos nossos valores íntimos. então eu percebo que pequenos saltos quânticos acontecem na vida de cada um de nós. Por isso, eu acredito que o nome Instituto Salto Quântico é tão apropriado para transmitir ou para nos mostrar ou deixar claro o tipo de vivência proporcionado aqui por essa escola de sabedoria. Inclusive, o fenômeno das não-mortes nos serve não só como uma chancela para o discurso revolucionário, quebra de paradigmas que nós escutamos aqui e não escutamos em nenhum outro lugar. A voz da verdade para o século XXI, como a gente costuma dizer, mas particularmente é uma chancela para o recebimento das falas diretas de Maria Santíssima, que é uma fala que Benjamin acessa através da sua mediunidade a partir de uma ponte mística que é feita entre Eugênia e Maria Santíssima. Então, Eugênia acessa Maria Santíssima, acessa a faixa de sabedoria e de bondade de Maria Santíssima, filtra a mensagem para a nossa capacidade de compreensão, passa para Benjamin e Benjamin, portanto, é esse canal. Como ele diz, de forma muito modesta, me parece, porque é uma característica dele, essa humildade, ele diz que é o último elo da corrente. A gente não sabe exatamente como se dá essa corrente, quem sou eu para questionar ou para dizer que sim ou para dizer que não. O que eu sei é que nesses momentos de fala de Maria Santíssima, quando ele assina dizendo Maria Santíssima, o conteúdo dessas mensagens é ainda mais sublime e particularmente no evento Maria Cristo, que é esse momento específico, esse dia especial no ano em que a gente celebra esse lado maternal de Deus, em que Maria nos propõe uma visita mais próxima. É incrível o arrebatamento que acontece. Poderíamos afirmar que o fenômeno das não-mortes é uma chancela cabal para a fala de Maria Santíssima. Sobre os grandes líderes, mestres espirituais da instituição, o que mais nós poderíamos traduzir em palavras sobre esses seres sublimes? eu me recordo quando me faço essa pergunta de uma fala da conversa de Moisés com Deus e Deus então responde a Moisés eu sou o que sou e quando eu paro para me perguntar quem são esses seres? Quais as qualidades ou o que nós poderíamos destacar sobre a fala desses seres sublimes? Me parece que qualquer coisa que eu diga vai ser pouco ou vai ser reducionista. me parece até um pouco profano tentar capturar em poucas palavras essa essência a amorosidade da fala de Eugênio Aspasia por intermédio de Benjamin. Eu comentei um pouco sobre essas transformações íntimas que essas falas provocam em cada um de nós como eu me reportei nesses pequenos saltos quânticos que cada um vivencia a partir desse contato a partir dessa fala uma característica de energia muito sublime muito diferente de tudo que a gente vive quando a gente pensa na fala de Mateus Anacleto que é um outro grande líder da instituição que capitaneia a fala dos grandes pais do céu e capitaneia a fala do Cristo é um emissário digamos do Cristo verbo da verdade para a terra e coloca toda essa fala numa concepção e em conceitos atuais contemporâneos uma fala que nos faz refletir sobre uma série de questões nossas que precisamos hoje enfrentar no século XXI eu sempre penso e é uma fala muito recorrente em mim inclusive uma reflexão melhor dizendo muito recorrente em mim inclusive em sala de aula mesmo quando estou tentando fazer com que os alunos reflitam acerca do momento e dos desafios da contemporaneidade na verdade para mim um dos maiores desafios da contemporaneidade é a gente conseguir lidar com as diferenças não só uma questão de tolerar as diferenças mas de respeitar o outro pelo que ele é e de respeitar essas diferenças de enxergar essas diferenças e de respeitar ainda que eu não concorde com o outro ainda que eu não compreenda o mundo de vida do outro mas que eu consiga respeitar o outro pelo que ele é em sua humanidade me parece que o homem já evoluiu tanto em termos de tecnologia de conhecimento nesses últimos dois séculos particularmente do século XIX para cá é uma evolução a olhos vistos mas me parece então que o que fica como meta como missão crucial digamos do século para o século XXI é justamente essa capacidade enquanto pessoa de melhorar a nossa humanidade de respeitar o outro pelo que ele é e as falas desses mestres sagrados nos traz essa capacidade de melhoria íntima essa capacidade de respeito ao outro é uma fala muito paradigmática no sentido de quebra de preconceitos de nos trazer uma outra forma de enxergar o outro de enxergar a vida pautado numa perspectiva de respeito não é mera tolerância mas um respeito a ideia da vivência efetiva da compaixão então isso a gente aprende aqui aprende a romper toda sorte de ideia pré-concebida Benjamin canalizando as falas desses grandes mestres é arrebatador nesse sentido nos evoca inúmeras ressignificações numa mesma vida é muito recorrente essa fala aqui dentro do instituto que a gente vive várias encarnações numa única encarnação porque a gente acredita que a gente exponencia consideravelmente as nossas vivências e também a nossa própria evolução e isso tudo é catalisado particularmente pelas falas desses grandes mestres e não só em termos racionais não só numa supraordenação de ideias que essa fala paulatinamente e ao longo do tempo vai provocar mas particularmente como eu já me referi no início pela energia que esses seres emanam é uma energia que a gente sendo engolfado sendo acolhido por essa energia semana após semana não é possível que isso não nos transforme intimamente eu não acredito que não haja uma transformação íntima profunda se a gente tiver efetivamente com compromisso espiritual de abertura de abrir o nosso coração naqueles momentos de conexão com a espiritualidade que são momentos propiciados aqui todos os domingos no Instituto Salto Quântico eu acho muito pouco provável que a pessoa não se modifique o que mais me chama a atenção e as características mais marcantes nesses grandes mestres da espiritualidade que por isso é tão difícil traduzir em palavras é justamente essa capacidade de evocar o nosso melhor de a partir do pouco que a gente tem do pouco que a gente se abre a essas experiências eles se utilizam esse pouco digamos assim porque ainda é muito pouco para tudo que a gente ainda pode alcançar e pode evoluir eles se utilizam daquele pouco naquele momento e fazem maravilhas digamos assim e a gente vai aprendendo aos pouquinhos justamente a persistir aprendendo que a melhoria é uma construção contínua não existe uma melhoria miraculosa às vezes aparentemente pode parecer que se deu de uma hora para outra mas quando a gente começa a enxergar as coisas como elas são a gente percebe desde essa nova perspectiva espiritual a gente percebe que não foi de uma hora para outra é como se houvesse uma saturação e a gente fizesse o chamado salto quântico que é propiciado por essas falas é propiciado por essa energia que nos é que emana melhor dizendo desses seres sublimes quais características desses seres além de amor de compaixão de respeito pela nossa limitação e de respeito pelas nossas escolhas eu acho que isso é muito fundamental Benjamin sempre nos assevera o quão importante a gente aguçar o nosso senso crítico e que a gente seja responsável pelas nossas escolhas nós somos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas mas a gente aprende ao mesmo tempo que nunca está sozinho que a vida é uma teia interdependente que a gente está sempre protegido a gente aprende um nível a vivenciar um nível de proteção profunda a gente se sente especialmente protegido mas isso não nos retira não retira de nós a nossa parcela de responsabilidade e de autonomia e de livre-arbítrio portanto então o livre-arbítrio ele se sustenta justamente nessa teia de proteção então somos protegidos mas ao mesmo tempo somos livres para fazer as nossas escolhas e vamos colher a partir do nosso merecimento eu acho que esse ensinamento é a base de tudo isso que a gente vivencia e a gente aprende é uma fé vívida fundamentada em conceitos fundamentada no raciocínio lógico mas ao mesmo tempo aplicada a ideia é que a gente faça toda essa enxertia de valores a gente consiga ressignificar os nossos valores e aplicar no nosso dia a dia não adianta só um discurso bonito de efeito se a gente não conseguir modificar as nossas atitudes no dia a dia então a gente tem toda uma disciplina espiritual que é passada por esses mestres sublimes através da Medinidade de Benjamin e que nesse instituto que a gente chama também de escola por isso mesmo nós todos precisamos portanto seguir essas disciplinas do evangelho no lar diariamente de orações diárias dentre os programas também as programáticas que cada um vai ter aqui como missão como papel dentro do instituto nada é estático é tudo muito dinâmico é incrível como a metodologia é muito dinâmica o tempo inteiro a gente é surpreendido com mudanças de maneira de abordar o mesmo assunto e ao mesmo tempo é um conhecimento que nunca se esgota mas que nos ajuda a ter uma base sólida uma fé com a base racional o fenômeno das não mortes também dá essa chancela de que estamos no caminho do pensar correto no caminho do agir correto então o que falar desses seres sublimes é o amor é esse respeito ao nosso livre-arbítrio ao mesmo tempo esse cuidado que a gente sente é um amor incondicional aliado a questão do respeito e do cuidado enfim acho que é um pouco por aí sem conseguir colocar de forma mais objetiva do que isso a linha de pensamento espiritual cristão que Benjamin nos traz a partir desse contato dessa ponte mística com os líderes os guias os mestres espirituais é uma linha que nos evoca uma vivência da nossa verdade pessoal acredito que tem particularmente a ver com isso essa busca pela verdade pessoal por um ganho de consciência pautados no raciocínio lógico na razão no raciocínio crítico mas ao mesmo tempo com provas em contextos de que somos assistidas com provas em contextos de que o mundo espiritual existe provas em contextos de que uma inteligência superior nos guia e dá uma razão maior para tudo isso aqui e essas provas como a gente já colocou hoje elas nos são dadas a mancheias ao longo de toda essa nossa vivência aqui no Instituto Salto Quântico de várias formas de forma mais direta de forma mais indireta de forma coletiva de forma mais pessoal mas são provas em contextos de que estamos todos protegidos e algo que é muito marcante na minha vivência que eu ainda não destaquei essa questão de transformar culpa em responsabilidade isso para mim particularmente me trouxe uma libertação foi uma mudança de paradigma mesmo nos libertar dessa perspectiva da culpa judaico-cristã e transformar essa culpa em responsabilidade e o que seria essa responsabilidade ao invés de a gente focar no passado remoer o passado ficar presa nesse círculo vicioso do passado a perspectiva da responsabilidade nos remete ao porvir ao futuro a assunção de compromissos de responsabilidade de mudança mesmo de atitude se a gente viu que errou não adianta ficar remoendo e sofrendo pelo erro de forma remoendo infinitamente esse mesmo erro se a gente erra a gente tem que enxergar os nossos erros os nossos defeitos e também as nossas qualidades e esse erro serve única e exclusivamente para que a gente retifique a rota para que a gente prossiga de maneira correta assumindo o compromisso com nós mesmos em tentar não recair no mesmo erro se recaiu levanta faz um novo exame de valor um novo exame de consciência assuma o novo compromisso pessoal e segue sem remorsos acho que a libertação dessa ideia do remorso dessa culpa judaico-cristã que é tão pesarosa no nosso modo de viver no planeta Terra de um modo geral particularmente aqui no Ocidente para mim me trouxe uma libertação incrível é algo que eu aprendi aqui essa noção de responsabilidade como uma construção do amanhã e não um remoê do passado além disso essa noção de que estamos eternamente no processo de evolução cada um tem o seu tempo de maturação como nos diz Maria Santíssima a Terra está salva cada um de acordo com suas obras cada um tem o seu tempo de despertar tem o seu tempo de maturação então não adianta eu era muito angustiada falando mais um pouco mais a respeito especificamente das transformações das mudanças de paradigma que essa escola me trouxe particularmente eu tinha uma angústia e uma presunção não era só uma angústia me parece muito que era uma presunção também de que eu conseguiria perceber o que era melhor não só para mim mas melhor também para o outro e uma presunção de alguma espécie de controle sobre o outro e sobre mim quando eu enxergava que as pessoas próximas a mim que eu gostava quando para mim aquelas pessoas estavam num caminho que não seria o melhor para elas eu ficava naquela angústia de que eu saberia o que era melhor para elas isso é pregunçoso de que eu conseguiria de alguma forma ajudar mas a verdade que a gente percebe quando a gente entra nesse tipo de vivência espiritual mais profunda é que a gente só é ajudado quando a gente se abre para ajuda ninguém força ninguém a melhorar ninguém força ninguém a mudar nem mesmo nossos mestres eles respeitam nosso livre-arbítrio a gente aprende isso aqui imagina nós nos relacionando com os nossos iguais óbvio que a gente tem que respeitar o tempo do outro isso me trouxe uma espécie de libertação efetivamente falando mudou meu padrão mesmo de lidar com o mundo de perceber que mais cedo ou mais tarde cada um no seu tempo chegaremos lá chegaremos nesse ponto de evolução então isso foi muito interessante foi um aprendizado que é muito aplicado no meu dia a dia porque mudou mesmo meu padrão minha forma de me relacionar com as pessoas comigo mesma no primeiro momento e por via reflexa com o outro um outro ponto é a maneira como eu lidava comigo mesma é uma coisa muito íntima então às vezes é difícil também colocar em palavras eu tinha um padrão assim de muito rigor de ser muito dura entre aspas comigo mesma existe determinadas metas e se não conseguia alcançar exatamente como eu tinha pré-estabelecido ficava naquele padrão de remorso ou de culpa e claro que essa dureza para comigo mesma também acabava se refletindo na dureza para com o outro se eu não me permitia errar digamos assim eu também era um pouco inflexível com o erro do outro então os aprendizados aqui no Instituto Salto Quântico também me forneceram um substrato para transformar esse padrão para perceber primeiro que como eu já comentei nós estamos sempre sob a proteção me sentir protegida mas desde uma perspectiva mais profunda e perceber que se eu der o meu melhor eu acho que hoje eu tenho essa convicção consolidada e isso transformou muito a minha forma de agir e de reagir às coisas a maneira como as coisas acontecem na minha vida a maneira como eu reajo porque às vezes um fato nos acontece a gente não tem como transformar o fato mas sim a gente tem algum tipo de controle algum nível de controle sobre a maneira como a gente reage ao fato eu acho que me tornou mais proativa nesse sentido e mais tranquila essa capacidade de perceber que aqui a gente percebe a partir das vivências cotidianas de todas essas disciplinas espirituais de que a gente se reportou essa capacidade de perceber genuinamente de que somos protegidos estamos sob um manto de proteção profundo isso me trouxe uma tranquilidade que eu não tinha uma tranquilidade de perceber que se eu der o meu melhor e essa é a minha convicção atual digamos assim se eu dou o meu melhor eu tenho uma meta na minha vida pode ser na vida profissional pode ser no aspecto mais pessoal ou mais familiar não importa mas se eu tenho uma meta X e se eu dou o meu melhor naquele momento dentro das minhas possibilidades naquele momento se eu coloco o meu melhor naquele programa para cumprir aquela meta eu me tranquilizo eu já consigo me tranquilizar e assim ficar menos ansiosa eu tinha um padrão de ficar muito ansiosa e de ficar angustiada caso não lograsse o êxito que eu esperava mas só que com a vida a gente vai percebendo que muitas vezes a vida vai nos levando por outros caminhos para o nosso bem a gente não sabe o que pede mas eles sabem o que é o melhor para cada um de nós então se a gente tem um mínimo de merecimento muitas vezes tem muito a ver também com o nosso merecimento com o tipo de lição que a gente precisa aprender naquele momento as coisas não acontecem como a gente gostaria como a gente achava que seria o melhor mas é para o nosso bem então perceber isso isso não se ensina no manual infelizmente ou você vivencia ou não adianta ler a respeito e aqui como eu falava é uma espiritualidade aplicada isso me chama muito a atenção conseguir ter essa tranquilidade não é uma tranquilidade absoluta porque se estamos no mundo não estamos nunca tranquilos naquela tranquilidade absoluta não tem no sentido de quase que inércia não se trata disso mas essa tranquilidade emocional de perceber olha estamos protegidos num nível mais profundo e foi interessante colocando isso em termos mais práticos eu testei eu testei essa base essa mudança de paradigma pode ser testada digamos agora final do ano passado no ano passado inteiro em 2015 eu me coloquei uma meta profissional digamos assim foi no campo profissional eu coloquei uma meta e me empenhei no meu ponto de vista e no ponto de vista das pessoas próximas a mim também mais do que eu podia porque tem a vida profissional tem a vida da maternidade que eu tenho filhos muito pequenos ainda e a vida de casada e familiar são muitas coisas para equilibrar a mulher moderna tem esses desafios inúmeros e quando chegou no final eu não logrei isso da maneira como eu achava porque geralmente quando eu me colocava uma meta profissional principalmente eu tenho o costume de lograr isso dessa vez foi o contrário só que num primeiro momento eu ficava me perguntando como é que eu vou reagir caso não dê certo depois de tanto empenho de tanto esforço pessoal de tanto abrir mão de momentos com a família principalmente que era o que mais me doloria era abrir mão com os meus filhos que são tão pequenininhos ainda e eu ficava me pensando e ao final se for aquela história de nadar nadar e morrer na praia e se não der certo eu fiquei tranquila porque me veio essa ideia poxa vida eu ando o mais disciplinada possível espiritualmente nessa minha vida né eu estou num momento de maior disciplina não que seja lá digamos assim o supra-sumo mas de acordo com a minha experiência particular eu ando num momento de disciplina espiritual ando num momento tranquilo com minha família realizada como mãe que era um sonho que eu sempre tive e que por questões íntimas mesmo questões pessoais de remoer muito o passado eu tinha um padrão emocional muito confuso e que resolvi em boa medida com os ensinamentos dessa casa as coisas se dissiparam essas travas emocionais se dissiparam e veio a maternidade e me trouxe uma tranquilidade uma complementariedade que eu já intuía sempre quis ser mãe apesar de sempre focar muito na minha vida profissional mas sempre sempre quis ser mãe eu sabia que ia ser uma realização assim assombrosa e foi e de fato o melhor é a parte mais doce mas também a missão mais difícil né a missão mais desafiadora eu agradeço muito né aos nossos mestres por essa oportunidade pelos meus filhos enfim e no fim das contas eu me surpreendi meu marido também se surpreendeu depois eu conversando com ele ele também pensava que eu ia ficar mais abatida mas não me senti desesperada não me senti fracassada pessoalmente e eu me coloquei à disposição do universo eu pedia muito isso em prece não pedi para lograr êxito ou não não era assim o pedido a gente aprende também a como pedir as coisas né o pedido era o pedido mais consciente era naquele sentido olha me coloque em suas mãos principalmente quando eu conversava com Maria né minha mãe me coloque em suas mãos que seja feita a vossa vontade dirigia a Eugênia em alguns momentos me dirigia diretamente a Maria Santíssima em outros momentos e de fato eu aceitei de uma maneira espantosa e outras metas estão surgindo mas aquela meta eu achei que era aquele momento para que acontecesse de novo seria muito tempo depois então eu não vou ficar em martirizando nem remoendo o passado como eu fazia anteriormente naquele padrão de culpa de martírio não pedi proteção e acredito que sou protegida nesse nível mais profundo como eu falava então aconteceu conforme a vontade deles e quem sou eu para questionar então isso é uma vivência de uma espiritualidade genuína isso é uma transformação genuína nas nossas vidas eu não tenho dúvida e a gente só tem a agradecer né agradecer eu sempre peço juízo também eu sempre peço para me colocar num espírito de gratidão e de serviço e que nossa senhora e os mestres e guias espirituais me deem juízo para fazer jus né para fazer jus a todas essas bênçãos e todos esses ensinamentos que a gente conquista aqui dentro que a gente possa usá-los de forma prática na nossa vida para transformar nossa própria vida e por via reflexa transformar a vida das pessoas com quem a gente lida mais diretamente ou até mesmo indiretamente eu tenho uma vida profissional que é muito ativa e eu lido com muita gente né sou professora é minha vocação estou em sala de aula o tempo inteiro então são 5, 6 turmas por semestre todos os semestres 300, 400 não sei quantas pessoas novas a cada semestre então a gente sabe que direto ou indiretamente todos temos um poder pessoal de impactar Benjamin nos fala muito sobre esse nosso poder pessoal a gente tem uma teia de relacionamentos e particularmente para quem é professor essa teia muito ampla então sempre peço juízo para fazer jus a essa proteção para fazer jus a essas graças a essas bênçãos e aplicar errar cada vez menos porque errar eu acho que a gente vai desencarnar errando não tem jeito vai vir mais quantas vezes aqui nessa vivência terrena nós não sabemos mas errar cada vez menos e assim se colocar sob essa proteção se permitir essa proteção acho que é muito de a gente se permitir como Benjamin nos coloca eles fazem milagres com o pouco que a gente se permite que a gente se abre e ter plena convicção de forma vívida aplicada de que somos protegidos dar o nosso melhor e ficarmos em paz acho que esse é o grande aprendizado dessa escola de sabedoria por isso que chamamos de escola de sabedoria escola de felicidade é a felicitas a fé verdadeira quando chegou eu digo ah então não vou passar tá certo você já fez a falsa vontade e segui mas foi tão tranquilo eu digo gente eu não tô me reconhecendo aí eu me lembrei eu digo vou relatar isso porque é uma mudança de padrão que só pode ser por esses aprendizados todos e principalmente eu acho assim a disciplina de a gente estar sempre em oração de sempre pedir apoio pedir proteção acho que isso muda muito a maneira como a gente recebe os eventos recebe os acontecimentos sei lá sobre o que eu acho assim mais original na metodologia que é proposta por essa escola de pensamento cristão e espiritual me parece que são as práticas e as disciplinas cotidianas eu acho muito interessante essa disciplina do evangelho diário no mesmo horário a cada dia a gente faz uma limpeza energética na nossa casa isso afeta a vida daqueles que estão diretamente no nosso convívio dos nossos filhos dos nossos funcionários domésticos que estão no nosso convívio doméstico e da família como um todo essa disciplina do evangelho diário e não só uma vez na semana como no espiritismo clássico se coloca a disciplina das orações diárias também nossa disciplina da mediúnica a reunião mediúnica é outro outro momento assim que daria para falar algum tempo sobre as transformações íntimas que as reuniões mediúnicas nos provocam e também assim em termos de conhecimento de conexão com a faixa de sabedoria eu venho notando muito isso em mim na mediúnica eu funciono como o que a gente chama de médium de esclarecimento e a cada momento a cada semana eu venho percebendo quando eu faço um reexame assim desde o início da minha participação nas mediúnicas para hoje eu venho sentindo uma qualidade no esclarecimento e as ideias vêm formadas prontas e muito adequadas para aquele tipo de esclarecimento que eu estou prestando para aquele tipo de problema que me é colocado e que eu nunca tinha parado tem momentos que eu dou algum tipo de conselho eu nunca tinha parado para pensar sobre esse tema a partir dessa ótica de uma ótica muito mais profunda e isso serve para a nossa vida porque assim eu passo naquele momento para aquele espírito que está em sofrimento mas todos nós somos espíritos e todos nós passamos por momentos de sofrimento mais agudos ou menos depende da maneira como a gente encara então é incrível como isso nos traz novamente de forma aplicada uma sabedoria espiritual uma forma diferente de enxergar os problemas é uma maneira mais sublime mais serena de enxergar os problemas do dia a dia de uma perspectiva mais alta de uma perspectiva mais complexa profunda isso esse tipo de disciplina espiritual que nos é proposta aqui como eu já enfatizei várias vezes é uma espiritualidade vívida aplicada e fortalecida a partir da vivência do grupo é uma espiritualidade que é pessoal que nos traz uma vivência um ganho pessoal incrível mas ao mesmo tempo que é muito fortalecida pela vivência de grupo como Cristo já nos asseverou quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome estarei presente a gente vive isso seja no momento da mediúnica seja no momento das próprias reuniões de domingo seja nos momentos das reuniões solenes que acontecem durante a semana as terças e quintas são vários os momentos que nós temos e que nós podemos utilizar digamos assim para o nosso crescimento espiritual para aprender a sair da abstração e aplicar em nossa vida cotidiana efetivamente nos traz uma nova forma de pensar os problemas do dia a dia nos distanciar um pouco olhar na perspectiva mais ampla e a gente lembra já aconteceu isso comigo recentemente a gente lembra do padrão de aconselhamento por exemplo no caso eu que faço o papel do médium de aconselhamento o padrão de aconselhamento que eu teci naquele momento específico nossa eu gostaria tanto de ter esse padrão tão claro na hora que me surgissem meus problemas pessoais no dia a dia de estar em conexão mas a gente tem que se permitir essa conexão a gente aprende que essa conexão é algo que depende de nós eles sozinhos não podem fazer esse papel se a gente bloqueia eles respeitam o nosso livre-arbítrio e aí a conexão não acontece mas aos pouquinhos a gente vai percebendo as mudanças de padrão na nossa vida pessoal e isso vem a partir de toda uma disciplina que nos é colocada como um convite porque muitos são chamados poucos são escolhidos é um convite todos são convidados depende de cada um de nós se escolher eu percebo assim que a partir das disciplinas de tantos momentos que a gente tem de reunião coletiva acaba sendo um vetor catalisador dessas transformações a gente muda o padrão e aprende a utilizar de forma prática todo esse conhecimento para transformar a nossa forma de enxergar o outro de nos enxergar são compromissos que são absolutamente compatíveis com o nosso mundo de vida moderno mas que exigem um pouco de disciplina mas que com o tempo a gente vai efetivamente se educando é uma educação mesmo espiritual e isso se reflete no nosso padrão de consciência e nas nossas atitudes que eu acho que é o mais impressionante um outro ponto que é muito curioso e que eu gostaria de destacar foi a maneira como as coisas aconteceram no momento em que eu parei para montar e para estruturar a minha fala na palestra da UNO foi uma honra ter sido convidada pela espiritualidade maior para poder falar em nome deles é uma outorga digamos assim o convite tinha sido feito no primeiro momento em 2013 mas eu não pude aceitar porque eu estava no finalzinho já da gestação da minha segunda filha aí em 2014 Benjamin voltou a me fazer o convite e eu fiquei novamente extremamente assim tocada e agradecida e pude aceitar mas o que mais me causou assim me chamou a atenção e que eu acho que é interessante relatar a maneira como se estruturou a minha fala porque o tema não poderia ser mais para mim não só desafiador mas também mais instigante porque o tema que me foi proposto foi direito penal e espiritualidade sendo que eu venho trabalhando com a temática direito penal criminologia há umas duas décadas meu mestrado meu doutorado são nessa área sala de aula o tempo inteiro enfim era muita coisa que vinha à minha cabeça muitos recortes possíveis sobre essa temática então eu combinei entre aspas com os meus mentores espirituais e com a espiritualidade maior uma data eu vou me colocar à disposição vou separar o dia tal para montar a palestra vou ficar só por conta disso então quando eu me sentei peguei meus apontamentos me sentei para montar tipo um mês antes do evento lá na ONU em 2014 então coisa de duas horas a coisa me veio por inteira veio quase que num só fôlego digamos assim estava tudo super ordenado como o Benjamin gosta de falar porque assim a coisa veio de forma muito fluida e de um modo que ficou didático e ficou sucinto porque em 20 minutos teria que ser algo sucinto mas ao mesmo tempo com a profundidade que me pareceu adequada e eu fiquei muito impressionada digo gente 20 anos de estudo sintetizados em duas horas para ser falado em 20 minutos e mais que isso o que muito me tocou também é porque a minha maneira de perceber a justiça o ideal de justiça que eu trago comigo e que é muito influenciado pelos aprendizados aqui no Instituto Salto Quântico sem sombra de dúvida esse ideal de justiça eu consegui sintetizar que é um ideal de justiça que não é o terreno ainda é um DVC a luz da espiritualidade o que seria esse ideal de justiça e foi muito interessante como tudo veio muito intuído então eu tenho muito a agradecer nesses momentos e eu me lembrei de uma fala de Benjamin claro que a gente tem que fazer por merecer a gente tem que fazer a nossa parte para assimilar as graças que nos são derramadas mas outra coisa que me chamou muito a atenção nesse momento particular é como eles fazem maravilhas com o pouco que nós temos para ofertar porque a gente quando se disponibiliza quando a gente abre o nosso coração quando a gente está disposto a dar o nosso melhor me parece que a conexão efetivamente acontece pelo menos nessa casa nessa escola de sabedoria ou de felicidade como nós gostamos de chamar carinhosamente isso é um fato é algo que me parece ainda hoje incomensurável digamos assim que a gente não consegue dimensionar por mais que todas as semanas não são trazidas provas de forma exaustiva digamos assim o que eu percebo é que a gente não tem a real dimensão desse fenômeno a ideia que me dá e a sensação maior que o fenômeno me traz é uma espécie de alicerce um alicerce para a nossa fé que ainda é tão fragilizada então a perspectiva o fenômeno das não mortes nos traz uma perspectiva de transracionalidade nessa noção de fazer uma conexão entre a razão e a espiritualidade o porquê de se enfatizar tanto esse conceito não ser apresentado de tantas formas e sempre de forma muito didática com dados e depois de um tempo de muito escutar a respeito do fenômeno a coisa começou a me fazer um sentido seguinte me parece que toda essa constatação e essa maneira didática como o fenômeno nos vem sendo apresentada tem um significado específico tem uma importância específica que é construir um alicerce racional digamos assim um alicerce para a nossa fé para trazer dados que confirmem de forma mais científica de forma mais racional a nossa fé e por que que nós precisamos dessa confirmação do céu digamos assim por conta do discurso tão vanguardista o discurso que é um discurso extremamente atual a gente sempre fala que é um discurso para o século XXI mas é um discurso arrebatador é um discurso que traz no seu âmago a quebra de preconceitos a quebra de paradigmas é muito revolucionário nesse sentido alicerçando esse discurso me parece aí que começa a fazer sentido de o porquê essa assinatura sobre esse grupo de o porquê essa assinatura sobre essa casa e é uma assinatura que veio sendo já constatada e comprovada ao longo de algum tempo a gente tem até um vídeo na verdade institucional que está na página do Instituto Salto Quântico e esse vídeo institucional em que são demonstrados de forma matemática cálculos probabilísticos de probabilidade matemática foi feito pela diretoria de pesquisa e diretoria científica do instituto e que confirmam atestam com dados a partir de dados matemáticos probabilísticos que não seria possível esse fenômeno acontecer acaba também se constatando como uma prova matemática da existência de Deus porque afinal nós paramos para pensar e para refletir acerca desse fenômeno e a pergunta que nos vem é quem mais poderia assinar um fenômeno dessa natureza o fenômeno das não mortes trata de algo sem precedentes na história da humanidade até onde a gente sabe então tem como se atestar isso esses dados já foram levantados nós temos testemunhos de todos praticamente hoje que participam do grupo cada um dando seu testemunho pessoal acerca desse fenômeno na verdade para ratificar efetivamente de forma novamente criteriosa de forma novamente científica para transformar em dados esses testemunhos e para que eles valham portanto como dados quem mais poderia estar à frente de um fenômeno como esse que não a inteligência maior que move todo o universo é uma prova matemática inclusive irrefutável portanto à luz da nossa consciência humana da existência de uma inteligência maior supra ordenadora de tudo o que vivemos aqui podemos asseverar que o fenômeno das não mortes é uma prova matemática da existência de Deus resta-me agradecer meu sentimento de reverência e gratidão a esses seres de luz e a Benjamin por nos propiciar essa ponte mística com os nossos mestres e guias espirituais a se colocar tão acessível a nós a nos ensinar a partir da sua própria humanidade a enxergar o humano em nós que a partir disto a gente consegue acessar a transcendência dizer o quanto me sinto honrada por estar matriculada por ser permitida como a gente sempre coloca a matrícula nessa escola de felicidade agradecer e me dizer o quanto sinto honrada por ter sido autorizada a dar esse testemunho ter sido convidada a dar esse testemunho só sentimento de reverência e de gratidão e de gratidão